Aí que vamos lá, 27ª, vamos chegando, 28ª, alô, 29ª, vamos chegando, gurizada, vamos chegando, moçada, é boa armada, aqui não vem os homens, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, olha lá como vem agora, ah, que banda da corda, é boa armada, do moço, é boa armada, não podia parar nunca, gurizada, tinha que ser sempre assim, botou armada, é boa armada, aqui é godei tocada, aqui é tocadinho, aqui é festa campeira do estado, aqui é tocadinho, aqui não tem choro, nem mãe, é boa armada.